Música Vem aqui, estamos, hoje é o seu dia Com o curso de sandal, você é nossa alegria Vem aqui, estamos, hoje é o seu dia Com o curso de sandal, você é nossa alegria Hoje foi o dia que o Senhor escolheu Para que você fosse uma bênção de Deus E eu gostei de forma tão especial Em todo o universo não existe outro igual Tão bom é comemorar, comemorar Você é um presente que de Deus eu já ganhei Tão bom é comemorar, comemorar Feliz aniversário, happy birthday Comemorar, comemorar Você é um presente que de Deus eu já ganhei Tão bom é comemorar, comemorar Feliz aniversário, happy birthday Feliz aniversário, happy birthday Feliz aniversário, happy birthday You know what I'm 40%? Obrigado.